Vamos falar de pontas duplas. Quem nunca teve ponta dupla no cabelo? Todo mundo, né? 10 dicas de como controlar essas pontas duplas sem cortar o cabelo, tá? Vamos falar disso agora. Toda mulher está sujeita a ter pontas duplas, mas pode evitar a fragmentação dos fios se aumentar uma alimentação balanceada e beber bastante água. Entenda o problema e veja dicas para amenizar e evitar. Cortar, tratar, passar silicone, afinal, o que fazer para eliminar as pontas duplas? Estas indesejáveis companheiras insistem em aparecer e a maioria das mulheres não sabe como fazer para que elas acabem. Por isso, vamos ensinar você a melhorar a melhor forma de lidar com o problema e deixar os fios mais bonitos, tá certo? Se tem ponta dupla no cabelo, pode saber. É alguma coisa que você está fazendo errado aí. Alimentação, não está bebendo muita água. A cutícula do cabelo é responsável por proteger os fios da agressão externa, mas quando ela é fragmentada, o cabelo fica com pontas duplas tão temidas. Alisamento, tintura, exposição ao sol e uso constante de secador, chapinha e babyliss pode provocar essa fragmentação. A alimentação, no entanto, também influencia o aparecimento das pontas duplas. Às vezes, triplas, quadruplas, né? Toda mulher está sujeita a ter pontas duplas, mas não é preciso desespero. Para evitar, basta apostar em uma alimentação balanceada e na ingestão de muito líquido. Pelo menos 2 litros de água por dia é fundamental. E você vai perceber que, tendo uma boa alimentação, tudo melhora, né? Se tem ponta dupla aí, deve ter mais coisa, como celulite, né? Uma pele precisando ser renovada. Isso tudo é problema vindo de uma má alimentação. Isso é fundamental para manter a vitalidade do cabelo, pois a fibra capilar é composta por queratina, lipídios, sais minerais e água, afirma o estudo de dermatologia. Os finalizadores ajudam a selar temporariamente a cutícula dos fios e, com isso, camuflam as pontas duplas. Para minimizar o problema, são indicados produtos com ativos como silicone, aminoácidos, queratina e óleo de argã. Eu já fiz tratamento com óleo de argã. É bem simplesinho, ó. Sabe o que você faz? Você pega óleo de argã, passa no cabelo, tá? Faz bastante massagem assim, ó. Depois lava com shampoo, ó. Que difícil? Isso aí é o tratamento com óleo de argã. E dá um resultado, gente, com uma beleza, óleo de argã. E para fortalecer o cabelo, hidratações semanais, que podem ser feitas em casa ou no salão, são fundamentais. Abaixo, seis dicas práticas para evitar ponta dupla. Então, vamos pela primeira. A ponta dupla não tem jeito. Depois que abre, ela não volta mais ao normal. Dá para disfarçar, mas a prevenção é a melhor solução, né? E aí você corta o cabelo, claro, né? Dois. Para disfarçar o silicone ou sérum, atua como a maquiagem para o cabelo. Você passa a unir as pontas, dar brilho e controlar o frizz. Ele também serve para prevenir o problema, uma vez que forma uma película de proteção nos fios e evita que comecem a abrir, tá? Então, invista porque vale a pena. Três, quando for cortar, preste atenção, né? A tesoura precisa estar bem afiada. Caso contrário, pode criar duplas também. Ou seja, cria mais ponta dupla. Ou seja, nada de pegar aquela tesourinha de escola e cortar a pontinha, pois pode piorar o problema. E evite desfiar o cabelo com navalha. O seu fio é frágil e aí vai partir, vai dar um visual bonito, tá bom? Então, se você está com um problema de cabelo fraco, navalha, não. Quatro, pontas duplas são inimigas do liso. Quanto mais reto for o corte, mais evidenciado vão estar. Cinco, química e tintura deixam os fios ressecados e quebradiços, que geram ponta dupla. Hidratação como queratina, uma vez por semana, ajuda bastante a prevenir o problema. Então, se você está com ponta dupla, né, começa a abandonar essa mania de pintar o cabelo, descolorir, fazer progressivo e tudo mais, tá? Seis, cabelo também queima no sol e assim como a pele, tá? Ele fica mais frágil, sujeita pontas duplas. Na praia, use o cremes com protetor solar, aquele creme de enxagre, né, que a gente fala, né, pra pentear já com o protetor solar, tá bom? Tem o link aqui embaixo, ó, pra você ver a matéria completa. Lá no nosso site também você vai encontrar, tá bom? Matérias que falam da alimentação pra você ter um cabelo legal, tratamentos e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, ó, dá um joinha aqui pra mim, compartilha esse vídeo no Facebook, comente a vontade aqui embaixo, vamos abrir um debate, vamos falar aí da nossa experiência, tá bom? Inscreva-se no nosso canal pra você saber tudo sobre saúde, beleza e bem-estar e um beijo pra vocês, ó. Um beijo lá no coração de vocês. Um beijo lá no coração de vocês.